Rei Pelé, e tem cara nova, tem figurinha nova em campo, Léo Lepre. Perfeito. Então, Wesley Patati. Quem é que recua um pouco mais? Porque os dois já jogaram mais recuado, os dois sabem fazer a função. E o Patati lá na frente, tentando dar velocidade. Primeiro, Patati, escapa da marcação. Chegou sem freio nenhum, o Abraão, mais uma volta. O Wesley Patati pega de esquerda, e o Ivonei pega de perna direita. Vem Patati, de longe, bateu, e ela vai fora. Participação do goleiro também, eu acho que ele deu uma raspadinha antes do Rafael, antes da bola ir na tráfego. Patati, Ivonei inverte o jogo. Patati, ameaçou ir pra dentro, preferiu prender. Vélio de Rondônia, são aí os três jogos da sequência, pra ficar na frente do jogo. Que ele colocou dois jogadores armando ali no meio, né? Depois eu falo. Patati, leva pra esquerda, vai costurando, bateu pro gol. Batendo na trave, literalmente, duas vezes já nesse segundo tempo. Patati, círculo central, balão. Patati, limpa bem o lance, vai bater no gol, perna esquerda, limpa mais um, entrou na área. Vai passando, Patati, cruza, não. Tá na copinha, tá no Sport TV. ...do São Paulo. Patati. Colocou no fundo. Raimundo. Caiu. E aí, desarmado, tava no meio de dois. Patati. Sempre sozinho, né? Então, quer dizer, ele não... Para a equipe de Roraima. Que golaço do Diego. 18, Rafael Moreira entrou no lugar do número 8, o Ivone. Ia até aproveitar aqui o... Vai estreando com vitória e quer mais. Patati. Passe por baixo, o alemão. E mete um gol contra. Na jogada do Patati. Pegou na veia, cara. Santo André e Falcom, às 17 horas. E ainda hoje, aqui no Sport TV, mais três jogos. Daqui a pouco eu passo a agenda pra você. Ela tava ali nos pés do Fernandinho. Patati. Direita tá saindo mancando aqui. São Raimundo já tá analisando. Tem à disposição o número 18, Marcos Saraiva, como zagueiro no banco. Irmão do Vinícius Balieiro. Wesley Patati. Passe curtinho. Pessa Jair. Wesley Patati. Boa bola enfiada. Fernandinho. Fazendo o primeiro gol do Santos. Partida ali abriu. O Santos jogou com mais tranquilidade. Voltou melhor. Wesley Patati recupera o Santos. Ainda quer o quarto gol. Mais cinco. Rapaz. Pela esquerda, pela direita, pelo meio. Voltou pra marcar. Patati. Limpa o lance. Dentro da área. Ele quer o dele. Ainda o Patati. Se atrapalhou com a bola. Segurou demais. Demais. Obrigado.